Olá, eu sou a Carol Faria, nutricionista e personal trainer, especializada em saúde da mulher e atendo diariamente dezenas de mulheres com síndrome do ovário policístico. Uma das perguntas frequentes que aparece sempre nas minhas redes sociais é sobre o Mil-Inositol e seu papel no tratamento da soma. Hoje eu vou te explicar. Recentes estudos têm demonstrado que a qualidade dos óculos e dos embriões depende não só da formação genética e cromossômica, mas também do ambiente onde os óvulos se desenvolvem, como o fluido folicular, que envolve os ócitos antes da ovulação. Muitas vezes, esse ambiente pode ter variações importantes. O Mil-Inositol faz parte desse ambiente. Dados da literatura médica demonstram que a presença de altos níveis de Mil-Inositol no fluido folicular estão relacionados com uma boa qualidade dos óvulos e sua inclusão nos tratamentos de melhora da divisão celular e os resultados de gravidez. Mulheres com síndrome dos ovários policísticos costumam ter deficiência da enzima, que produz o Mil-Inositol no corpo. Assim, esse grupo, a suplementação de Mil-Inositol, apresenta os melhores resultados, tanto na regulação do ciclo menstrual, normalmente alterado nas mulheres com essa síndrome, como na fertilidade. O Mil-Inositol provoca a diminuição dos hormônios como o LH, os androgênicos, glicemia e Roma-IR, e aumenta a sensibilidade à insulina, melhorando a atividade ovariana, além de proporcionar maior taxa de gravidez e menor incidência de abortos. Na SOP, seu uso reduz a resistência à insulina e o hiperandrogenismo, ajudando no controle de sintomas como queda de cabelo, acne e excesso de pelos no rosto e no corpo. Seu uso também restaura o equilíbrio hormonal e o equilíbrio metabólico. O Inositol é normalmente encontrado em vários tipos de alimentos, como o fígado, lecitina, principalmente o de sódio, trigo integral, gênero de trigo, levedura de cerveja, amendoim, batata doce, repolho, melão e laranja. Entretanto, o Inositol é destruído no processo de industrialização dos alimentos, estando presente apenas na sua forma natural. Existem suplementos ricos no nutriente, mas seu uso deve ser orientado por um profissional nutricionista. E importante, não se auto-suplemente nunca, pois o que é bom para uma pessoa pode prejudicar, e muito, a outra. Gostou do vídeo? Então compartilha com quem você conhece. E vamos, juntas com o TRASOP!